Mas antes assistiremos àqueles momentos quando o impressionante Mr. Satan desafiou o jogo terrível de céu. Essa é a prova de que o nosso herói sempre foi o Mr. Satan. Será um prazer vermos este filme. O quê? É isso? Não, não! Opa, vamos ver de novo a luta de céu. Legal, eu morria de vontade de ver de novo. Ouviram? Vão passar um filme. Não se atreva, esse filme foi a televisão que inventou. E ele não é uma coisa da qual eu me orgulho. Não seja tão modesto, Mr. Satan. Tem de você escrever o filme! Perfeito! Então se é assim, comecem a chamar o seu herói! Olhe, você não pode fazer isso! Eu espero que gostem! Apreciem o filme! Mas que droga é essa? Nós vamos derrotá-lo, seu monstro! O que é isso? Isso é o que vamos ver! Lute! Não, palhaços! Ah, não fique nervoso. Você não tá achando o filme engraçado? Como é? Isso é tudo que consegue fazer! Droga! Estão acabados! Eu sou o vencedor do meu próprio jogo! Espera! É o vencedor do que o filmeengueira! Que vergonha! Eu jamais gostei da ideia de aparecer com uma cara assim tão ridícula! Você é um idiota! Quem é idiota? Como chegou até aqui? Não importa os truques que usa, nunca irá me deter! Chega de bobagens! Eu já disse que não vai me deter! Me desculpe, a culpa foi minha! Prometo que não farei mais travessuras! Não posso fazer isso! Já fez muitas travessuras e o meu punho não pode deixar você ir sem receber um castigo! Incrível! Você é extraordinário, Mr. Satan! A justiça sempre vence! Fim! Puxa, eu não imaginei que pudesse fazer uma coisa dessas inventando tanta mentira! Isso foi surpreendente! Que atua admirável! Mas, pra onde foi o Mr. Satan? Que vergonha! Não, o senhor é um grande campeão, todos o respeitam! Cale a boca!